E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O despacho foi publicado hoje. O depoimento será feito no âmbito do inquérito que investiga os autores intelectuais dos ataques aos prédios dos três poderes da República em 8 de janeiro. O prazo para o depoimento é de 10 dias. O pedido para que Bolsonaro fosse ouvido partiu da Procuradoria-Geral da República. Em 13 de janeiro, o órgão afirmou nos autos que entendia ser importante ouvir o ex-presidente, mas que no momento isso não era possível porque ele estava fora do Brasil.